Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, vamos falar da Jungle. É a posição que eu mais jogo, que eu mais gosto de jogar. Venho já do Vengloris jogando na Jungle, lá fui Vengloris. E aqui, no Arena Ovelo, estou no Mestre há três seasons. E nas últimas duas seasons, venho pegando o Mestre e jogando solo. Temporada passada, quase cheguei ao top 100 jogando solo, faltando só duas estrelinhas. Mas, infelizmente, tive um problema com a internet e não consegui continuar jogando para ir em busca desse top 100 ou, quem sabe, conquistador. Uma coisa que me incomoda é que muita gente joga em uma posição, mas não faz a ideia de como é que aquela posição funciona. E hoje eu quero falar sobre a Jungle, mais especificamente sobre a parte de rotação, beleza? Eu não vou falar aqui sobre heróis cautas e tudo mais, isso eu deixo para um próximo vídeo. Hoje eu quero falar de rotação básica, como você deve jogar na Jungle, para onde você deve ir, onde você vai começar farmando e tudo mais. Mas antes disso, eu gostaria de informar vocês que todo dia, a partir das 11 horas da manhã, no horário normal, no horário de Brasília e no horário de verão, a partir de meio dia, estou ao vivo na StreamCraft. Links na descrição. E galera, seguinte, agora tem o Discord aqui do canal. Isso aí, o Discord do Arena Ovelo aqui do nosso canal. Para você que quer jogar com seus amigos, por chamadas, se comunicando e tudo mais, pode usar à vontade. Quando eu estiver em live, estarei usando o Discord, puxando algumas pessoas para brincar, conversar. Esse daqui que vocês estão vendo é o nosso Discord do canal, beleza? Aqui tem várias salas, informações, regras, meus dados ali, minhas redes sociais. E descendo um pouco mais, tem aqui a sala de live, sala de espera e a sala de live. Quando eu for jogar com alguém, é só entrar aqui nessa sala de espera e aí eu vou puxar para a sala de live. E aqui abaixo, temos as salas Games Room, para a galera jogar à vontade aí. Tem a sala do Slings, do Fennec, entre outras salas aí para você jogar com seu duo, com seu trio, ou então com sua equipe inteira. Tem também aqui as salas de música, então temos aí um Discord aí preparado para receber vocês e seus amigos. Então o link na descrição para quem quiser participar do nosso Discord, beleza? Eu pensei em fazer esse vídeo durante uma gameplay, mas seria algo muito prolongado. Então eu quero fazer um vídeo um pouquinho mais curto, então eu vou colocar nesse modo aqui com bots, que é para explicar apenas a rotação, como se posicionar, como é que você vai jogar na Jungle, beleza? Tá aí galera, começou, deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume. Vamos lá, vamos para a Jungle. Lembrando, os monstros aparecem aí aos 30 segundos de jogo. Você tem que começar aqui, pegando o talento punir. Eu sei que isso é um básico, mas muita gente está começando agora e não sabe. A Jungle tem que ser feita com esse item, porque é com ele que você vai poder aqui comprar os itens de caça, beleza? Que vai estar evoluindo essa habilidade para a frieza, ok? Aos 30 segundos os monstros vão aparecer aqui. Tá vendo no minimapa? Isso que é importante. Lá tem dois desenhos. Ali é o Sentinela, tá vendo? Aqui é o Demônio das Trevas, o Kaisar e aqui o Sentinela. Sempre essa lane é a solo lane, beleza? E a outra é a lane do dragão. Você tem que rotacionar para o seu primeiro gank ser na lane do dragão, beleza? Você tem que estar lá para ajudar a sua equipe a conseguir aquela primeira kill e garantir o primeiro dragon, que é muito importante para o jogo. Então, nesse caso, vamos começar nesse lado esquerdo. Então, vamos farmar aqui rapidão. Vamos farmar no básico aqui, ó. Você já vai pegar o blue aqui rapidão. O Fênix é ótimo para farmar rapidamente. O bacana desse herói é isso. O tempo de farm dele é simplesmente absurdo. Ele farma bem rápido. E você pode usar isso aí já nos picks e bans, hein? Opa, calma aí. Pronto, finalizei. Você pode estar usando isso aí já no pick e bans. Você tem que estar ciente do tempo de farm de um herói, determinado herói. Deixa eu limpar aqui rapidão para a torre não cair. Quando você limpa esse lado da jungle, se você tiver espaço, você já pode dar um gank para o mago, dependendo da situação que ele se encontra no momento. Vamos pegar aqui esse outro monstro, beleza? Dependendo da situação, se você tiver com um murade, você pode pegar stack nesse monstro. Dá dois dash e usar a segunda skill ali. Se o adversário tiver com pouco life, já garantiu uma kill. E o que eu estava falando sobre esse tempo de farm é o seguinte, imagina que o adversário tem, sei lá, um murade. Você pode pegar, por exemplo, um batman que farma bem rápido e assim você vai estar invadindo a jungle do murade e conseguindo um kill inicial ali facilmente. Bom, finalizando aqui esse lado da jungle, vocês já estão vendo a contagem regressiva no mapa, né? O dragon já está surgindo. Você vai chegar aqui e ajudar a sua equipe para tentar garantir aí um dragon. Não vá de cara e puxe um dragon sabendo que o adversário já está vendo você puxando dragon. Isso é muito arriscado. Espere a oportunidade certa. Quando é essa oportunidade, Jeff? Quando vocês conseguirem algum kill ou quando o adversário estiver sem visão de jogo, tá bom? Então quando você chegar aqui, você vai ajudar aqui a conseguir algumas kills. Segurar. Não desperdice seu smite aqui à toa, beleza? Seu primeiro item que você deve comprar tem que ser esse daqui quando você estiver na jungle. E logo em seguida, garantir logo um desses, dependendo do herói da build que você estiver fazendo para você pegar a frieza. Conseguiu umas kills? Aí você vem aqui, já garante o dragon, beleza? Vai rapidão, confiando que aqui dá para garantir seu objetivo sem muita dificuldade. Então já estamos aqui quase garantindo. Está na mão. Pegou aqui, você já vai rotacionar para o outro lado para onde você começou o seu farm. Ajuda a mid, no caso aqui a torre caiu. Você vai dar uma ajuda na mid e já volta para farmar lá em cima. Agora uma coisa que é muito importante, eu devo falar. Você não deve gankar apenas na lane do dragão, tá bom? E não demora para gankar, sempre tenta ajudar seus aliados. Lembra que eu falei? Farmou esse lado aqui. Se você tiver espaço, você tem que estar de olho ali na mid e você já ganka. Chegou aqui, vai formar esse, você tem que estar de olho no mid e como é que está, já dá um gank ali, beleza? Nesse momento que você já gankou lá embaixo, pegou um dragon, você pode farmar aqui rápido e ir para o top. Ou dependendo da situação, você pode subir rápido. Como ali, o adversário está tudo lá, eu vou chegar rápido e garantir aquelas kills. Chego lá, jogo a ultimate ali na frente, nem precisou. Na verdade, joguei, mas a skill não foi tão rápida ali, demorou um pouquinho. Eu batei antes que a ultimate fosse, cara. Eu pensei que não tinha clicado direito. Conseguiu algumas kills? Você pode tentar invadir a jungle adversária. Counter jungle é muito importante. Então, teve espaço, a jungle do adversário está lá, você vai e limpa ela rapidamente. E toma cuidado. Você tem que fazer isso só se você conseguir uma kill no top, na mid, ou se o jungle estiver no outro lado do mapa, mesmo assim é muito arriscado. E tenha certeza que você vai conseguir escapar se tiver algum problema, se alguém avançar para cima de você. Conseguiu o gank lá, deu um counter jungle, aí você volta para o seu ciclo de farm. Você não pode parar de farmar. O segredo de qualquer MOBA é farm. Você tem que farmar para juntar ouro, comprar itens e ficar forte. Esse é o básico. Farmou aqui, você já vai ajudar a mid novamente. Vou pegar aqui rapidão. Claro que aqui é bot, está tão fácil assim, mas esse aqui é o rotacionamento básico. Isso é o que importa. Você tem que saber como é que você vai se posicionar. Como é que você vai se comportar, como você vai rotacionar, estando na jungle, beleza? Aí chegou aqui e farmou. Mais uma vez, você não vai direto no dragon, a menos que os caras que estejam fazendo. Você vai aqui ajudar a lane. Você vai gankar, meu parceiro. A varite ali, ó. Pronto, matando aqui, você pega já o pássaro. É bacana, antes de iniciar o dragon, você garantir esse pássaro. Por que, Jeff? Porque ele vai dar visão da jungle adversária, deixando você com mais segurança para estar capturando o dragon. Lá em cima os caras morreram, a torre está quase caindo. Subo já já. Mas, basicamente, é isso, pessoal. Fica de olho no tempo de dragon. Você não pode perder tempo de farm. Você tem que ficar ligado que, mais ou menos a cada um minuto, os monstros já aparecem. Então, não posso perder tempo aqui. Tem que ajudar a mid e ficar nesse rotacionamento. Fica ligado também no tempo que o demônio das trevas vai aparecer. Sempre olhe o minimapa para você ficar ciente. Opa, peraí que tem mais um aqui. Para você ficar ciente no tempo da contagem ali, o reloginho e tudo mais. Você precisa ficar ligado nisso. Você não pode jogar apenas com o olho na tela do jogo aqui. Fica limitado a esse campo de visão. Você tem que ficar muito de olho ali no minimapa. E, quando for gankar, utilize essa câmera aqui para você fazer o gank com uma visão mais precisa, mais avançada. Para saber o que realmente está acontecendo ali. Porque, às vezes, só o minimapa não é o suficiente. Você vai ver os bonequinhos ali, o posicionamento, o relógio, mas você não vai ter noção. E foque sempre no objetivo. Muita gente acha que, ah, o cara que está na lane, ele que tem que derrubar a torre. Não, você é o jungle. Você também tem que ajudar o cara a levar aqueles objetivos. Fazendo isso, você vai garantir a vitória para a sua equipe. Então, ajude eles no gank e ajude eles a levar o objetivo. Para jogadores mais experientes, que já chegaram ao mestre. Nesse vídeo, eu estou falando coisas que não são novidades para eles, que eles já sabem. Porém, para a galera mais desinformada, que ainda não sabe jogar nessa posição. Não tenho dúvida que isso vai ajudar muito todos vocês, tá bom? Então, resumindo, faça rotação. Não perca tempo de farm. Comece no lado que está o demon das trevas. Limpou tudo, você já vai chegar quase no tempo que o dragon está nascendo, na verdade. Você vai tentar um gank aqui, conseguir uma kill. Você já vai pegar o pássaro aqui para dar visão da jungle dos caras. E já vai puxar aqui o primeiro objetivo, que é o dragon. O dragon é o objetivo principal no início do jogo. Pois você não vai estar conseguindo focar a torre, não tem dano para isso, não tem tropas que possam ajudar você a levar tão rápido. Então, o principal é os dragons nesse início, porque vai ajudar muito sua equipe, beleza? Então, foque esses objetivos. Aos 10 minutos, esse dragão vai evoluir. Então, fique ligado nisso. Ele vai conceder para a sua equipe um buff. Além disso, vai ceder uma joia. Quem pegar essa joia vai sobreviver a um dano mortal, beleza? Então, pegue essa joia, não esquece dela. E também não esqueça do demônio que já está aparecendo ali. Opa, peraí, matei aqui. O demônio que já está aparecendo ali. Pronto, deu para matar os dois. 40 segundos para ele aparecer. Mas, basicamente, é isso aí, galera. Eu acho que não tem mais o que falar. O resto é a experiência. Não se limite também. Ah, existem alguns casos. Nem sempre você começa para a lane do demônio das trevas. Às vezes, você pode estar com um herói aí que necessita de muita mana. Nesse caso, você vai começar pegando o blue. Vai ser obrigatório para você, beleza? Então, fica ligado nisso também, que é muito importante. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado todos vocês. Se tem ajudou, desbagaça dando like. Compartilha com um amigo que está precisando de algumas dicas de rotacionamento, de como se posicionar. Espero que isso ajude muito ele. Se você é novo aqui no canal, clique no botãozinho de inscrever-se e ative as notificações no sininho também, beleza? Fica ligado que tem vídeo direto aqui no canal e live na Steamcraft. Links na descrição. E quando você for jogar com seus amigos, utiliza meu Discord. Link na descrição para você brincar com seus amigos aí. Se comunicar, vai ajudar bastante. Comenta aqui abaixo outros vídeos desse formato ou de outro formato que você gostaria de ver aqui com tutoriais, dicas que podem estar ajudando aí vocês. E eu terei o maior prazer de estar ajudando, beleza? Vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!